Senhoras e senhores, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, um Battle Royale grátis, iradíssimo, com gráficos incríveis e que já está na temporada 3. Sim, começou agora a temporada 3, então essa é a melhor hora pra você jogar. Eu vou deixar o link no topo da descrição, é de graça. E hoje a gente vai jogar o jogo The Cycle, que está disponível na Epic Games. E sim, é de graça, então vale muito a pena você testar. É só clicar aí e tirar suas próprias opiniões. Hoje vai ser minha experiência aqui. Esse vídeo é patrocinado pela desenvolvedora do game, a Jaeger, então muito obrigado pelo apoio, Jaeger. E vamos que o bagulho é insano. Eu joguei umas partidas pra aprender. Moleque, eu sou brabo no jogo, eu sou brabo no jogo, se liga. Então estamos aqui no jogo, meus queridos, no The Cycle, finalmente. Até que é um menu básico, como todo jogo. Você tem o Passa da Fortuna, que é dessa terceira temporada, que acabou de começar, então não há tempo. Assim que você compra o nível ouro, você já libera aqui essas peças. Você pode montar a skin do seu jeito, tem um monte de desafio diário, semanal, desafios das temporadas. Então é muito conteúdo, tem muito jogo pra você aproveitar, certo? E aí, você tem esse menu básico. Jogar, lojinha, mexer na aparência, mudar seu arsenal. Mas, uma coisa que é bem legal, que é bem diferente, é que você também tem esse grande, essa estação aqui, que é onde a gente vive. Aqui tem a lojinha, aqui tem tudo em... Mano, é tudo pra você interagir, pra você ver as mensagens. É, mano, é pra você realmente se sentir dentro do jogo. Eu achei isso muito fera, tá ligado? Você pode controlar tudo pelo menu por aqui, suas mensagens, os seus CryptoMarks, os seus Áurums. Você pode ver tudo. Ou você pode andar, interagir e tal. É bem legal. E quando você quer jogar, você vem aqui para a plataforma de lançamentos. Você clica aqui pra jogar. Você pode jogar solo, duplo squad ou squad ranqueado. Eu vou jogar solo, certo? Ele vai parear. Você pode até voltar aqui enquanto ele pareia e continuar explorando. Você pode personalizar as suas armas, sim. Então você pode deixar a sua arma com a sua cara, os equipamentos. Então eu tô, por exemplo, com a torreta, com o veículo e com um negocinho que me deixa invisível. Eu vou mostrar isso pra vocês na partida. E na hora que a gente achar um lobby pra jogar, a gente vai ter que escolher uma facção. E essa facção libera novas peças, novos equipamentos pra gente. É bem legal, por exemplo. Então eu tô aqui com a PDW, sabe? Então eu quero, sei lá, mudar a skin dela. Botei aqui as skins novas. Quero colocar uma mira diferente nela. Quero fazer uma alteração na munição dela. Na coronha, um pente estendido. Tudo isso você consegue fazer aqui e se preparar. Você sempre começa com a arma básica, né? No caso aqui eu tô com a pistola. E você sempre tem essa arminha. E aí a hora que acha o lobby, você escolhe a sua facção. E de acordo com a facção que você escolher jogar, você vai liberar novas coisas, né? Então, se esse progresso, o meu próximo desbloqueio é uma arminha diferente, uma habilidade de cura. Ou eu posso jogar no crescimento contínuo, eu vou liberar um rifle novo, uma cura nova, enfim. Então você escolhe qual das facções você quer representar pra liberar. A partida vai começar daqui a um minutinho. Eu vou cortar e a gente vai direto pra ação. Porque, mano, esse jogo é muito da hora. Ele tem umas complexidades muito legais. A gente vai pra lá, ó. Eita, que vai ser legal. Eu vou mostrar essas complexidades que é diferente de tudo que você já viu. Então, não sai daí. Então é isso, senhoras e senhores. Estamos aterrissando. E agora, qual que é a vibe desse game? Assim que você chega, você vai ter mais ou menos noção de onde você tá apertando aqui no mapa. E você vai ter algumas missões pra fazer. Não é um Battle Royale que o último que sobrevive vence. Não, é quem faz mais pontos, velho. Nessas missões, é óbvio que você pode, por exemplo, decidir caçar os seus inimigos. Mas eu vou fazer as missões pra vocês terem uma noção. Então, por exemplo, essa aqui é uma das que eu tenho que instalar um refinador de létio. Ele vai ficar ali gerando létio, tá ligado? Pra mim. Eu tenho outra ali na frente e eu tenho como pegar também aqui cristais, né? Então, vocês estão vendo essa tabelinha que tá ali na esquerda com um cristalzinho rosa, a perfura em busca de minerais e tal. Isso é o que vai definir o vencedor. Quanto mais missões dessa você fizer, melhor você fica. Só que, mano, também você vai ficar mais caçado, né? Putz, uma parada muito louca que tem é o trem de recurso também, velho. É uma missão muito da hora pra fazer e é boa, tá ligado? Mas ela é difícil. Nossa, ela é difícil. Os caras caçam, mano. Putz, na próxima parte do vídeo eu vou tentar fazer, hein? Eu gosto muito das missões do diamante roxinho, porque quando você coloca isso aqui pra extrair, aparecem umas criaturas. Ah, apesar que essa aqui eu vou coletar antes de aparecer criaturas, velho. Deveria ter aparecido criaturas por aqui, mas não apareceram. Então tá bom, melhor pra mim. Quando você coloca aquilo ali, né? E aí vão aparecer criaturas pra defender a terra, né? A gente é tipo uns mercenários exploradores, né? Então a gente tá explorando, mas as criaturas vêm defender. Cada criatura dessas que você mata, você ganha um bônus de dinheiro. E pra que você ganha esse dinheiro? Pra pegar as armas, né? Então, esse jogo, você não precisa achar as armas. Você não precisa ter sorte, tá ligado? Se você tiver habilidade, mano, se você manjar, se você tiver uma boa estratégia, você vai sempre ganhar, tá ligado? É óbvio que a sorte também vai contar, né? Às vezes você pegar um cara vacilando de costas e tal, Ó, eles vão tentar lá destruir a maquininha. Eu matei eles, ganhei 36 de dinheiro, porque matei 3 desses. Eles sei que é fazer um pacto. E eu já vou explicar pacto pra vocês, tá? O pacto é uma ferramenta desse game, muito legal. Só que eu não quero fazer não. Eu sou na maldade. Qual é a pegada desse game? Você pode fazer pacto com as pessoas, certo? E aí vocês viram um duo. Mas pra que você vai virar um duo, Patif? Pra enfrentar esses desafios juntos. E Patif, por que você não tá fazendo pacto com as pessoas? Porque eu tô pra maldade hoje, guys. Essa é a real. Eu já finalizei dois caras aqui. O que pode ser um problema. Mas eles vão ter agora que vir e recuperar a peça deles, tá ligado? E eu quero que eles tentem, na real. Por quê? Porque se eles vierem, aí eu vou exterminar eles de vez. Você pode morrer uma vez. E aí você vai deixar essa peça no lugar. E aí você tem que recuperar essa peça. Ó, esse aí foi o primeiro que eu matei. Vocês lembram? Ele tá tentando recuperar a peça dele. Se eu matar ele, eu já elimino um adversário, entendeu? É um adversário a menos, ó. Eu matei ele duas vezes seguidas. Ele não recuperou a pecinha de respawn dele. E já era. Ele tá fora da partida. Inclusive, ele dropa a arma dele, entendeu? E eu vou usar as duas armas agora. Porque agora quando eu for pegar esse próximo... Olha, ele voltou. Ele recuperou as coisas dele? Ele recuperou. É, então. Eu vou aproveitar que eles estão dando mole. E aí, ó. Já era. Dois inimigos a menos pra me preocupar no ranking, entendeu? Isso é uma coisa muito boa. Principalmente porque eu tava dividindo o ambiente com esses caras. Então agora eu matei os dois. Eliminei eles duas vezes. Porque eles não conseguiram recuperar a pecinha. Aquela pecinha que ele dropou de respawn. Isso é bom pra mim. Agora eu vou fazer essa missão aqui. Essa missão da usina é muito boa. Por quê? Porque ela vai me dar o dinheiro desses robôs. Enquanto você tá recuperando os robôs... Aquilo ali eram players, viu? Só pra deixar bem claro. Cara, eu tô em segundo no ranking. É uma boa posição. Até porque eu já eliminei dois adversários. A partir daí sempre 20 minutos. Ai, 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 ai. Caraca, mano. Esse bicho aqui dá uma bicuda braba, velho. Beleza. Vamos reativar a energia. E ali vai aparecer os pontos que eu vou fazer. Acho que eu faço 20 pontos, se não me engano. Quando eu reativo a primeira energia. Beleza. Eu sou o primeiro da partida por enquanto. Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque consequentemente o pessoal vai começar a me procurar, né? Pra me exterminar. Botei o meu negocinho. Tem um cristalzinho roxo por ali. Tem um sinal pra eu capturar por ali. Enfim. Vamos tentar fazer tudo isso. Começar no cristalzinho roxo. E eu tô ganhando dinheiro enquanto eu faço essas coisas também. Porque eu tô matando outras criaturas, né? Então você tem que saber dosar bem a sua estratégia. Pra você ganhar pontos e dinheiro pra comprar armas melhores. A hora que eu puxar arma boa aí o bagulho vai ficar louco. Vocês vão ver que da hora. Os bichos tão vindo pra cá. Talvez isso seja bom. Eles não tão focados em mim. Beleza. Beleza. Eles precisam de mais minerais. A gente precisa continuar pegando minerais. Tô ouvindo tiro. Tem alguém armado aqui já. Vocês tão ouvindo a arminha dele? Ele tá com uma arma boa ali, velho. E quanto mais você vai fazendo, mais pontos você vai fazendo. Eu mantenho sendo o primeiro. Ih, aqui ó. Aqui alguém já deixou uma base. Eu vou quebrar a base dessa pessoa pra farmar lítio. E eu vou colocar a minha base aqui, entendeu? Tô um pouco preocupado, mas vai dar certo. Eu acho que quebraram os meus também. Ah, ele tá com uma arma muito boa e eu não. Ah, deitei esse, mas tem um outro. Meu chute voltou, beleza. Eu não consegui finalizar meu trabalho. Ele roubou minha kill. Eu vou tentar matar esses bichos por aqui, porque eu preciso levantar 500 de dinheiro pra poder comprar uma arma melhor. Porque senão eu não vou aguentar muito tempo dessa briga não, entendeu? Os caras já tão com armas melhores. Eles não tão com a melhor arma possível, mas estão com armas boas. E eu tô só na pistolinha, que eu consegui daqueles caras que eu matei no começo, sabe? Eu tô combando duas pistolas, o que é bem forte. Mas eu posso ter uma arma melhor que isso aqui, entendeu? Eles tão trocando tiro lá. Vou aproveitar e tentar pegar esse cristal roxo, porque vai fazer aparecer mais bichos. Eu preciso muito de 500 de dinheiro. Eu consegui segurar bem essas brigas, velho. Esse aqui é dos difíceis, então vai aparecer bastante bicho por aqui. É o que eu quero, na verdade. Ai! Eu nem quero tanta missão quanto eu quero matar esses bichos aqui. Nossa, eu consegui ainda, mano. Isso foi muito bom, velho. Porque eu extraí quatro seitos, eu vou ganhar bastante ponto. Eu voltei a ser o primeiro, e agora eu tenho uma arma muito boa na parada, sabe? Nove minutos, eu perdi a liderança, mas tudo bem, não tem problema. Alguém encomendou alguma coisa, eu já vou chegar aqui, já vou pegar mais essa base aqui, hein? 400 de minério, vai ser bom de novo. Eu vou conseguir mais 20 pontos, talvez eu consiga... Nossa, alguém fez muitas bases aqui, velho. Tem que ficar ligeiro, porque às vezes os caras vão vir me inspecionar, tá ligado? Às vezes o cara fica acampando, esperando eu fazer a missão. Assim que eu faço a missão, ele vem e rouba meus minérios. A missão acabou, mas tem muito bicho ainda. Beleza, peguei mais um. Eu tô em quinto, vamos ver o que vocês vão convocar agora. Fui pra primeiro de novo, eu tô na corrida por essa vitória. Eu vou destruir isso aqui pra atrapalhar alguém. Inclusive, eu tenho uma chance boa de fazer uns pontos fáceis aqui, velho. E eu vou fazer, entendeu? Eu vou pegar o rifle. Beleza, agora eu tô de sniper também. Eu preciso upar essa arma, eu preciso colocar um scope melhor, tá ligado? Mas o bagulho é louco aqui também. Porque se eu pego no bocão, filho, já era. E eu vou tentar formar uns minérios. Cara, eu tô conseguindo ficar em primeiro sem ficar, tipo, matando os caras. Eu dei sorte de matar aqueles caras logo no começo e tal. Eu tirei um pouco da disputa. Eu tenho seis minutos ainda, dá tempo de pegar mais esse aqui, mas... Ah, não, compensa, compensa sim. Não é dos melhores, mas vai dar bom. Mais um contrato que eu fiz agora. Fiz fácil, atrapalhei o contrato de alguém. Beleza, tô com dinheiro suficiente pra comprar a torreta. Eu vou comprar. Isso é muito bom, porque agora, tipo, eu vou ter por bastante tempo uma torreta pra colocar, pra atirar nos meus inimigos, nos monstros também e tal. Seis minutos, eu ainda tenho chance. Daqui a pouco a nave vai descer. A gente tem que extrair, hein? Muito importante a gente extrair também. Eu acho que eu vou ficar... Eu vou focar nos minérios, cara. Nos minérios rosa mesmo. Tem alguma coisa por aqui, mas eu não tô sabendo identificar o que é, tá ligado? Hum, criaturas, ok. Quanto mais perto do 20 vai chegando, mais fortes ficam as criaturas. E mais problemas você vai tendo pra tudo, sabe? Pra, tipo, cada batalha vai ficando mais difícil, entendeu? Então, tipo... Ó, minha torreta distraiu eles um pouco, pelo menos. Agora eu posso dar uma canseira nesse bicho aqui grandão. Os raios estão começando a cair. A tempestade tá chegando, velho. A noite a tempestade vem aqui e mata todo mundo que tá por aqui. Então, tipo, a gente tem que ficar muito ligeiro pra sair, sabe? Mas eu tô com bastante dinheiro, então assim... Quem tá na minha frente? Ó, tem quatro pessoas na minha frente. A gente tá bem colado de ponto. Eu vou tentar pegar aquele minério, mano. Quanto mais o tempo vai fechando, mais difícil vai ficando. Mas eu acho que vai dar bom, gente. Muito difícil, vamos lá. Coloquei, já puxei uma torreta. Mano, boa. Três minutos. A nave pra evacuação vai chegar em oito segundos. Eu preciso ir lá pra pegar esses caras que podem estar na minha frente. Eu tô em terceiro. Bora pegar a moto. Evacuação chegando. O cristal tá por aqui. Eu vou tentar pegar esse último cristal, mano. Talvez eu consiga garantir minha primeira colocação com esse cristal, entendeu? Eu acho que vai dar, guys. A partida tá sendo muito boa. Só que eu vou precisar matar eles no final. Minha torreta ali vai ajudar muito agora. Nossa. Vixe, a nave tá ateizando. Vai, 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 vai. Eu tenho um minuto pra chegar lá. Vixe, os caras já evacuaram, velho. Isso é um problema, mano. A galera que tá aí em primeira tá evacuando, mano. Eu não vou conseguir alcançar em pontos. Não! Agora eu vou ter que caçar uma galera ali na área de evacuação, entendeu? Agora é a hora que o bagulho fica mais insano. Eu vou tentar meter o louco. Deixa eu ver se eu consigo comprar meu traje da camuflagem. E comprar detonar. Ah, eu não tenho dinheiro pra detonar. Beleza. A nave tá aqui. Agora eu preciso caçar os últimos caras antes de evacuar, entendeu? Eu tô em quarto, velho. Então, tipo, evacuar pra mim não é uma opção, tá ligado? Beleza, peguei mais uma caça. E esse foi exterminado. Tem mais gente ainda pra sair. Eu preciso achar essas últimas pessoas, velho. Eu tô indo muito bem, mano. Eu tô em terceiro, mano. Dá pra... Os dois primeiros já evacuaram. 20 segundos, velho. Não vai dar tempo, mano. Ai, gente. A parte da foi tão boa. Não é possível. Eu vou ter que ir embora. Ah, gente. Gente, eu quase consegui, velho. Putz, eu devia ter feito missões que me dessem mais pontos, velho. Faltou um pouquinho. Aquela hora que eles me cercaram lá. E o maluco tá chegando agora. Dá tempo de chegar depois ainda. Eu fiquei preocupado com não dar esse tempo. Nossa, ele tá chegando muito sem vida. Olha, ele tá muito machucado. Vai, minha torreta. Vai, minha torreta. Vai, minha torreta. Finaliza ele. Morreu. Nossa, velho. Eu fiz 190 pontos. Um terceiro lugar. Muito bem colocado. Mano, por muito pouco. Olha, eu empatei com o segundo, inclusive, né? Nossa, foi muito boa. Foi uma partida excelente. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito divertido. O jogo é muito legal. E é de graça. Então vale a tentativa. O link tá aí no topo da descrição. É só você clicar pra jogar. Não tem por que não jogar. Certo, queridos? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Espero vocês numa próxima. Um beijo do Patriff. Tamo junto. É nóis. E tchau.